E aí meus amigos, bem-vindos ao Beatsman. Acabou de chegar aqui pra mim essa encomendinha aqui, que eu tinha feito na internet, do Sonic Origins Plus aqui do Nintendo Switch. Eu vou mostrar pra vocês um pouco desse jogo hoje. Confesso pra vocês que eu demorei um pouco pra comprar. Eu queria muito a versão digital dele e eu demorei um pouco pra comprar, justamente porque eu vi que ele tava com alguns problemas lá no início, né? Ele não tinha saído legal. E agora que saiu essa edição física aqui, eu decidi pegar pra gente ver como é que ela tá. E vamos fazer um unboxing dela aqui e já já eu vou mostrar um pouquinho do gameplay pra vocês também. Bom, e aqui a gente tem na parte de trás quatro jogos icônicos do Sonic remasterizados em HD e em widescreen. Novos modos de jogo, desafios e mais áreas pra explorar. Conteúdo tipo de museu, né? Pra desbloquear. Personagens novos pra jogar, né? A gente tem a Amy aqui. E mais 12, uma coleção com 12 jogos de Game Gear. E aqui uma cover reversível, né? E um livro de 20 páginas. Um artbook de 20 páginas. Que interessante. Bom, vamos lá ver. Abrir aqui em cima, passar a faquinha aqui. O legal é que essas edições de Sonic aqui físicas, né? Do Nintendo Switch, ela vem numa capa maior, ó. A gente pode ver que o cartucho do Switch é até aqui, né? E aqui a gente tem um espaço. Só pra complementar mesmo. E o Sonic Mania também veio assim e também veio com um livrinho. Bom, então aqui, né? A gente tem uma luva de papelão. Tem uns detalhes aqui em relevo, né? Tipo o bigode aqui do Robotnik e tal. Bem interessante. E vamos remover tudo daqui, ó. Tirando a luva. Essa partezinha aqui que dá o tamanho certinho, né? Pra colocar dentro do jogo. Aqui a gente tem o artbook. Olha que bonito. Nossa, bem legal. Com as capas aí das edições. Bem interessante. Bem bonito o artbook. E aqui a gente já tem o jogo. Ele não vem lacrado, né? Justamente por já estar dentro de todo esse pacote lacrado. Ele não vem. E aqui a gente tem... A parte interna dele é bem legal, né? Até porque é reversível, né? É bem legal. E aqui o cartucho mesmo vem só o Sonic Origins. Então, o conteúdo plus tá aqui no download. Eu achei que já viria o cartuchinho completo, mas não. Então, o conteúdo pra se tornar o Sonic Origins Plus. Que tem as diferenças, né? A DLC, né? Tá tudo aqui nesse código de download. E aqui somente algumas informações mesmo. Nada demais. Mas aqui a capinha eu achei bem interessante. É basicamente o que a gente viu lá atrás da outra mesmo, né? Mas aqui ela é reversível. A gente consegue fazer assim. E fica aparecendo um cartucho de Mega Drive, né? Bem interessante aqui, ó. Sega Genesis e tal. O cara de um jogo mais antigo da época do Mega Drive. Eu vou colocar do jeito normal. Apesar de ser bem interessante isso aqui. Eu vou colocar do jeito normal. Porque fica na prateleirinha aqui. Junto com os outros jogos do próprio Nintendo Switch mesmo. Então, eu vou deixar tudo vermelhinho aqui. Bonitinho. E tá aí o Sonic Origins Plus. Vou colocar agora no console pra gente ver como que é. Bom pessoal, estamos aqui no Nintendo Switch. Já coloquei o cartucho aqui. Já fiz o download também da expansão, né? E vamos iniciar aqui pela primeira vez, então. Sonic Origins. Beleza. O jogo suporta autosave, beleza? Beleza. Ah, essas animações são bonitas demais. Eu cheguei a ver bastante delas antes do jogo ser lançado. Parece que a gente tem algumas historinhas agora entre o Sonic 1, 2 e 3. Cara, isso é bem bacana. Ah, as musiquinhas também, né? Muito bom. Muito bom. Então, a gente tá na versão 2.0.1. Beleza. Então, a gente tem novos conteúdos aqui, provavelmente por conta da DLC que a gente já instalou. Cara, a gente não tem nenhum menu de opções aqui. Eu achei que esse jogo estava em português, se eu não me engano. Aqui a gente tem os jogos, né? Tem o Sonic 1, Sonic 2, Sonic CD, Sonic 3, modo de missões e o modo museu. O modo museu aqui a gente tem opções. Ah, tá. Ah, beleza. A gente tem sim o português do Brasil aqui. Não estava enganado. Aí o áudio, beleza. Os gráficos. O leather box. Preto. Sonic, Tails. Olha que legal. A gente escolhe aqui a tela de fundo, né? Eu jogaria assim, né? Se fosse para jogar em 4 por 3, eu jogaria assim. Mas já que os jogos foram refeitos em widescreen, vamos ver como é que está. Vou começar aqui pelo Sonic 1 mesmo, para a gente dar uma olhada. E depois eu quero ver o Sonic 3. Modo aniversário. Vamos no modo aniversário. Beleza. Então a gente tem a primeira historinha aqui, quando a gente inicia o primeiro Sonic. Que da hora. E aí 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 Cara, que da hora. Nossa, que legal que é colocar uma historinha nesse tipo de jogo. E realmente o jogo está em 16 por 9 aqui, né? A gente pode ver que está preenchendo a tela. Ah, e aqui a gente tem uma seleção de personagens. Interessante, ó. Vou com o Sonic mesmo. Cara, é... É o jogo do Mega Drive em widescreen, mano. É... Perfeito, né? Aquilo que a gente esperava mesmo. Não vejo nenhuma diferença, assim. Vamos pegar 100 anéis aqui para ganhar uma vida. Ali embaixo está como coins. Então a gente ganhou uma moeda, né? Não uma vida. Não sei exatamente para que isso serve, né? Vamos descobrir mais para frente. Mas 100 rings deu para a gente uma moeda. Tentar pegar a esmeralda aqui eu fico um pouco mais... É... Perdido aqui para conversar com vocês, porque... Essas partes são meia tensas. Mas beleza, pegamos aqui a primeira esmeralda do caos do Sonic 1. Beleza. Vamos ver agora outro jogo. Eu não sei se tem como tirar direto daqui. Ah, sim. Menu principal. Vamos colocar nele aqui, então. É, provavelmente porque eu peguei esmeralda ou porque eu peguei alguma quantidade de rings. Deve ter liberado mais alguma coisa. E quero ver aqui o Sonic 3, mano. Por conta da música. É a primeira vez que o Sonic 3 sai em widescreen, né? Porque... Tinha alguns direitos, eu acho, que não podia ser relançado. Tipo, igual saiu o 1 e o 2 para o Android, né? Em widescreen também. O 3, ele não saiu. Olha isso aqui. Logo o final do Sonic 2 também, né? Quando a gente derruba o Robotnik lá do espaço. E ele cai justo em cima da esmeralda mestra. Que da hora. Ah, legal. Ele encontra o Knuckles pela primeira vez. Nossa, então ele engana o Knuckles, né? Fala que foi o Sonic que não tava... Que tava maltratando os animais, né? Que da hora. Vamos lá. One player, então. Aqui também a gente tem a Amy pra escolher. Tem o Knuckles também. Não é legal? Fez o barulhinho dele se transformando. Isso não acontecia nos jogos em 16-bit. Ah, cara. Que demais jogar esses jogos tudo de novo assim. Em 16 por 9. Num console atual. Pô, que bacana, mano. Eu precisava ver uma fase assim específica, né? Que tinha... Alguma música que fosse parecida com as do Michael Jackson. Pra gente ver como... Como ficou. Se eles colocaram as mesmas músicas. Ou se... Se substituíram por versões novas, né? Mas eu lembro que tinha como colocar as antigas e as novas. Era uma reclamação que tinha na época. Eu não sei se nessa versão física, já com a DLC, né? Se a gente tem como escolher. Ou se vem só com as... Com as músicas que não eram... As originais. Aí somente quando eu chegar numa fase dessa mesmo. Pra gente ter certeza. Mas aí eu vou colocar nas minhas redes sociais, né? Parte do gameplay. Só pra falar pra vocês certinho. Pra quem não me segue. Siga a arroba canal Beatsman nas redes sociais. Que... Vocês vão me encontrar lá. E quando eu chegar em alguma dessas fases. Eu vou postar pra gente ver. Mas no geral. Pô. É tudo que eu esperava mesmo, né? Os clássicos do Mega Drive aqui. Em widescreen. Pra gente jogar preenchendo a tela assim. Como se fosse um jogo mais atual. Tipo Sonic Mania, por exemplo, né? Não graficamente, né? Porque não é o jogo atual, claro. Mas... Bem interessante de ter essa coletânea. E é isso aí. Queria ver se tinha alguma opção gráfica. Assim que a gente pudesse mexer por agora. Mas aparentemente não tem. Cara, como eu adoro esses jogos, mano. Foi os jogos que fez parte da minha infância, assim. E é muito bacana de jogar isso tudo novamente. Mesmo tendo o Mega Drive aqui. Ah, que legal. Agora teve uma animação, ó. Não tô mexendo. O Sonic voltou sozinho pra trás. E olhou pra cima, né? Isso não acontecia no Mega Drive também. Então teve algumas... Algumas animações novas, assim. Acho que justamente pra brincar mais com a parte de história nesse jogo. Que a gente não tinha na época do Mega. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal. Que sempre trarei vídeos novos pra vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.